Olá, Maromeiros Refinados, eu sou o Leandro Walsh e trago para vocês a revisão dos três atletas que participaram da categoria 212 libras, os três brasileiros, Felipe Moraes, Lucas Coelho e Eduardo Correia. E para você aguentar essa maratona que nós vamos ter a partir das 14 horas hoje, nada melhor do que a Cueca Comfort, que está com 15% de desconto em todo o site da Insider ou TechShirt, essa daqui vai ser a minha próxima, eu vou usar o meu próprio cupom que dura até o final do mês de dezembro, 15% e para sua fêmea o top perfeito, todo o site Insider Store com 15% no cupom AST15 só no mês de dezembro e você pode clicar no link que está aqui na descrição, beleza? Não perca essa oportunidade porque vale muito a pena. E sim, eu estou gastando o meu cupom comigo mesmo, essa aqui é a verdade, porque é realmente boa a roupa. Aqui nós temos então o indiscutivelmente melhor 212 do Brasil no momento. Felipe Moraes ficou com a oitava colocação no seu primeiro Mr. Olympia e ele que é um cara low profile, é um cara contido, estava com um sorriso, estava assim, que era uma alegria que realmente transmitia, estava muito legal ver o Felipe ali no seu primeiro Mr. Olympia disputando com os melhores. Infelizmente na categoria 212, por qualquer motivo que eu não sei, ela foi desprestigiada em relação a todas as outras categorias da noite, nós vamos falar sobre todas, porque esse é o único canal que narrou todas, até as femininas, só os 5 primeiros atletas que puderam fazer as suas rotinas individuais de pose. E isso eu achei muito chato, porque tinham 25 atletas e todas as outras categorias, incluindo as femininas e etc, fizeram as rotinas de poses com 10 pessoas. As 10 melhores puderam desfilar no palco e confrontar de novo nas finais. Mas isso não aconteceu com a 212, infelizmente. Felipe Moraes trouxe uma condição incrível, como já era de se esperar, ele é conhecido atualmente por trazer essa condição. O cara tem um controle de cintura impressionante e ele trouxe bastante volume em vários segmentos. O que a gente pode dizer é que sim, o Felipe Moraes poderia ter ficado melhor colocado. Eu também concordo com isso. Nas nossas narrações, a previsão é para que o Moraes ficasse por volta do sétimo lugar. Talvez sexto, o que a maioria de nós achávamos difícil, mas poderia acontecer. Mas sétimo era uma opção mais viável. Ele acabou ficando com oitava colocação. Mas está ótimo, está excelente. Olha, o truque da mordida aqui, encaixou perfeito. O posterior está marcadíssimo. E trouxe um excelente volume e uma condição bastante impressionante. Talvez a melhor condição da categoria. Ou sem dúvida, uma das melhores. Absolutamente. A perna era a mais cortada, fibra para todo lado. E um conjunto bastante harmônico. Eu que originalmente tinha colocado o Felipe Moraes dentro do meu top 5, com a quinta colocação. Achei que ele pudesse talvez até ficar em sexto. Oitavo está muito bom. E se você não achava que o Moraes iria ser coroado como o melhor 2-1-2 do Brasil nesse Mister Olímpia, você estava louco. Eu disse isso em várias previsões, em lives, em podcasts, em todo lugar que eu pude dizer. E a galera estava assim, ah, hoste, você está defendendo o cara do seu time, da sua equipe. Não, o que ficou comprovado aqui é que outros caras estavam defendendo outros atletas das suas respectivas equipes. Não é mesmo? Olha isso aqui, fibra para todo lado. Deltóide fibrado, trapézio colando na oreia, dentadura branca. Meu, Moraes estava animal. Só que eu senti falta de um pouco mais de confronto nessa categoria. Que ele tivesse um pouco mais de oportunidade de aparecer ao lado dos outros atletas. E agora a gente vai dar uma olhada aqui. Nós estamos no site oficial do Mister Olímpia. Aliás, no site oficial da NPC News Online, no Mister Olímpia. Então, aqui, Lucas Coelho, em décimo quarto, vencendo 11 atletas, acho mais ou menos. O Lucas tem a melhor linha entre os brasileiros. Especialmente de frente, ele tem um aspecto muito agradável mesmo. A cintura dele é ótima, a dorsal expande muito. E ele tem o quadríceps muito arredondado. Então, acaba criando um formato, um frame muito bom mesmo. Esteticamente, o Lucas é superior. Muito infelizmente, ele sofreu com algumas infecções no meio da preparação. E isso acabou atrasando um pouco o shape dele. Mas, mesmo assim, fez uma aparição. Porque ele também não pôde fazer a apresentação dele, infelizmente. Fez uma aparição muito legal, muito confiante no palco. Feliz pra caramba de estar ali. Foi bem legal. Só que a gente nota que perdeu um pouco de condição em relação ao show que ele competiu a última vez aqui no Brasil, até. Ele não tava com aquela pele fina. Não tava do jeito que a gente gostaria de ver o coelho. E, mesmo assim, foi suficiente pra garantir um décimo quarto lugar. O truque da mordida tá em dia aqui também. Olha a linha do coelho. Um X muito perfeito, formas bem arredondadas. É a melhor linha, 212 do Brasil. Mas, não trouxe o shape pra superar essa posição décimo quarto. Acabou ficando fora do top 10. Mas, um shape muito bom. Pra quem tava sofrendo de furúnculo, né? Ter esses dias aí, coelho. Porra! Shape bom pra caramba. Cintura super amarrada e tal. E agora a gente vai falar o que aconteceu. Que é pra isso que você tá aqui nesse vídeo, né, Marombeiro Refinado? Eu sei que é. O que que aconteceu com o maior ídolo do bodybuilding nacional? O cara que tem a melhor colocação de bodybuilding no Mr. Olimpia de todos os tempos. Eduardo Correia. A lenda. Bom, aconteceu que foi criado um desnecessário hype muito grande em cima de uma possível disputa de top 5 do Eduardo Correia. Que, obviamente, não iria acontecer. A categoria 212 Libras, ela é muito disputada. Mesmo quando tem 12, 14 atletas. Com 25 manos, ia ficar bastante difícil. Por quê? O shape do Eduardo, hoje, ele apresenta, ou a mesma definição que ele sempre apresentou, uma maturidade espetacular que poucos atletas adquirem. Só que ele também apresenta uma quilometragem muito alta. O cara tá batendo milhas em sala de cirurgia. E ele tá competindo em altíssimo nível, pelo menos no Mr. Olimpia. Já deve ter, acho que ser o nono Mr. Olimpia do cara. O décimo. Já nem sei mais quantos. E, apesar de eu ser um super mega fã do Eduardo Correia, e duvido que você que tá me ouvindo também não seja, a gente tem que tratar com a realidade aqui. O shape que ele apresentou já não é mais o mesmo e não tinha condição de disputar um top 5. Todo mundo que acompanha o esporte com um pouco mais de atenção sabia disso. Mas, como eu falei agora há pouco, foi criado um hype desnecessário e excessivo em cima disso aqui. Só que quando ele competiu no Fit Pira e trouxe basicamente esse shape aqui, tava claro que não ia rolar. Mas eu, como fã e torcedor, ainda achei que pudesse ser suficiente pra ele entrar num top 10, por exemplo. Ficar em décimo, em nono, que seria muito bom. Infelizmente, o Eduardo ficou sem colocação, ele ficou a partir do décimo sexto. E você só classifica no Mr. Olimpio os 15 melhores atletas. Quando você fica pra trás de 15, todo mundo é décimo sexto. E foi exatamente o que aconteceu com o Correia. Hoje, as poses de lado dele, na minha opinião, são as melhores. Mas, mesmo assim, a gente nota algumas falhas relacionadas à quilometragem, à cirurgia. Nos braços, por exemplo. E a gente tem também a perna. Como a gente viu aqui nessa primeira pose, eu vou mostrar aqui um duplo bíceps de frente já já. A gente vai ver isso com um pouco mais de clareza. Essa aqui, pra mim, hoje é a melhor pose do Correia. Mostra uma maturidade realmente grande. A gente vê detalhes e músculos que nós não vemos em qualquer atleta. Isso aqui são muitos anos mesmo, treinando pesado. E a pose, né? Extremamente bem encaixada. Muito melhor do que a de todos os caras do Top 5, ou do Top 4, né? Que foram analisados no vídeo anterior. Mas eu queria saber de você, Marombeiro Refinado. O que é que você acha? A gente não vai ter aqui um duplo bíceps de frente, mas vai ter um duplo bíceps de costas com o melhor truque da mordida entre todos os brasileiros que competiram na 2-1-2. O Eduardo caprichou aqui nessa mordida. E é uma pose de costas muito boa. Só que a gente já nota, né? Uma simetria muito grande dos braços. O braço esquerdo já não tá respondendo tão bem, apesar de ter trazido aquela boa condição que a gente tava falando. Aqui nessa pose de abdominais e perna, ele consegue ainda mostrar um pouco melhor o quadríceps, né? O sartório fica muito evidente, a coxa fica bem cortada, mas aí a perna de apoio acaba denunciando que o quadríceps já perdeu um bocado de volume e não veio de um tamanho suficiente pra deixar o shape equilibrado. É isso, meus amigos Marombeiros Refinados. Eu queria que você deixasse aqui as suas impressões. O que você achou da participação dos atletas brasileiros? Você contava que o Felipe Moraes iria entrar no top 10? Você achou que o Eduardo também pudesse fazer? Deixa aqui a sua opinião sincera. O que você acha que aconteceu? Sem desrespeitar ninguém, lembrando que nós estamos tratando de grandes atletas competindo no maior campeonato de homens de sunga do planeta. E nesse momento, o melhor 2-1-2 é o Felipe Moraes. E durante muito tempo, pelo que eu entendo, a maior carreira, a carreira mais brilhante do bodybuilding brasileiro ainda vai ser a do Eduardo. Deixa aqui um comentário refinado. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Fiquem com a gente e até o próximo que vem já já.